Já imaginou trabalhar com um produto revolucionário, energia limpa? É isso mesmo, através da iGreen existe uma grande oportunidade onde você pode ofertar um desconto na conta de energia do seu cliente para que eles possam utilizar da nossa energia. Então presta bastante atenção você aí de Paraná, no seu estado nós construímos fazendas solares como essa aqui, injetamos a energia na subestação e através da subestação nós levamos essa energia para o nosso cliente. Então veja só como funciona isso na prática. Esse aqui é um boleto de um cliente do Paraná, por exemplo, ele consumiu 500 kW, o kW é 1,5, deu um total aqui de 550 reais, ótimo. Ele foi lá e falou, não, eu quero desconto da iGreen, eu quero fazer parte do clube iGreen Energy. Na sequência, de uma forma muito simples, ele continua recebendo o boleto da distribuidora, só que presta bastante atenção, vem comigo. Ele consumiu os mesmos 500 kW, só que de energia elétrica ele só vai pagar 50 kW, porque 450 foi uma energia compensada. Ou seja, no próprio boleto que ele recebe da distribuidora todos os meses, já vem nossa energia compensada. Por isso, ele paga só os 50 kW mais iluminação pública. E sobre a nossa energia, ele paga para a iGreen com 8% de desconto garantido. Na verdade, com o cashback ele pode chegar a zerar a conta de energia. Então, de uma forma muito simples, ele recebe um boleto com desconto. Agora, ele tem 8% de desconto garantido na conta de energia todos os meses. É ou não é o produto revolucionário? Imagina você poder compartilhar isso com o mercado, através de um aplicativo, conectar clientes nas nossas usinas. O cliente agora vai receber nossa energia limpa, ele tem desconto garantido, e você recebe 2% sempre que ele paga a conta de energia. Na prática, você aborda um dono de uma padaria. A padaria pagava R$10 mil de energia, agora com a energia verde da iGreen, ele vai pagar só R$9 mil. Ele teve o seu desconto garantido. Quando ele pagar os R$9 mil, você recebe 2% disso. Isso é R$180. Só que é todo mês. O cliente vai pagar a conta de energia todo mês. Então, você, quanto mais clientes conecta, maior a sua renda recorrente junto à iGreen Energy. Em contrato, vitalícia e hereditária para você. Um negócio realmente surreal. E é por isso que a gente vai estar em Curitiba, às 2 horas da tarde, no Gram Mercury. Isso é, assim, muito forte. Vamos compartilhar detalhes da nossa operação e você pode ser o pioneiro em Paraná para construir sua carteira de clientes. Estamos prontos para conquistar mais de 10, 20, 30 mil clientes só em Paraná com um negócio inovador e pioneiro. Só a título de curiosidade, a iGreen tem mais de 100 mil clientes hoje. E ela começa agora no Paraná e você vai liderar isso junto com a gente. Eu te espero no evento Grande Mercury da iGreen Energy em Curitiba, às 2 da tarde, no dia 1 de dezembro. Você é meu convidado especial. Clica no link e faça sua inscrição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.